A gente vai receber Dorina, diretamente do Rio de Janeiro, nossa irmã querida. Olha ela aí, gente. Oi! Minha irmã! Tudo bem? Tudo ótimo, gente! Estamos aqui naquela energia. Oção, oção, oguirê, oguirê. Toda a iluminação de ouro, o Luan, o Du. Toda a iluminação de ouro, o Luan, o Du. Eu vou pedir licença e vou ao mar. A claridade do dia vai me iluminar. Vou me banhar, vou mergulhar nas águas, me purificar no fundo do oceano. Os caprichos de Janaína, a pureza do mar. Oh, mãe, rainha e manja. Os caprichos de Janaína, a pureza do mar. Oh, mãe, rainha e manja. Esse povo bonito aí de Recife que me recebeu tão lindo e que fez todo o sentido da minha vida. Quando eu fiz aí o meu orifo. Achei. Boa coisa linda. E aí? O que é que manda? Karina, estamos na... A gente está tentando aí fazer... A gente fez uma caixinha no projeto, no encontro mulheres na roda de samba para ajudar as meninas aqui do Rio, que viviam das rodas de samba e não tem mais de onde tirar o sustento. E a gente fez uma caixinha e deu super certo. A gente já conseguiu ajudar mais 17. E agora é a Camille que está com essa caixinha. Ah, eu tenho uma surpresa para você. Um presentinho para você. Espera aí, fica aí, sai daí. O que é que a Dorina vai me mostrar, gente? Cadê? Ouvindo? O que é que a Dorina vai me mostrar, gente? Gente! Vi cantar demais Batista e Otacílio, seu irmão. Ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João. Um a quem faltava um braço, tocava com uma só mão. Mas como ele mesmo disse, comeia de emoção. Eu canto a desesperança, vou na alma e dou um nó. Quem me ouvir vai ter lembrança de Tomás de um braço só. Do meu povo todo do Nordeste que eu amo. Minha gente, que coisa mais boa. Clique, pedia com voz mais rouca. Maior atenção de Eurides, mas dizem que ela era moca. Já o Joca de Carminha não via a hora chegar. Por onde anda a mesinha que não vem me ver cantar? Aquilo é mulher de lua, dia tá bem outro não. Gosta de mim, mas não vê futuro na profissão. Mesmo assim jurou que vinha e me fez ficar contando. Sem saber cadenezinha, Joca foi desanimando. Lindo demais, não é não? Eu adoro. Tô passada aqui com a senhora. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Essas mazelas que a gente... Cadê Caíque, hein? Caíque tá lá em cima. Porque senão ele não me deixa... Ele já entrou em várias lives minhas e estragou tudo. Porque ele ficava dançando atrás. Olha o Clara Lu aqui. Vem cá, Clarinha. Donina. Olha a Clara. Minha flor. Coisa mais linda. É bom ter essas coisinhas assim, né? É o que segura. É o 15 anos dela, vince esse ano. Tive que desfazer de todos os anos. Desse vírus do canal. Pois é. E a gente tinha até combinado. Canta aí uma canção. Olha, eu acho que essa conexão em live é importante. Eu odeio, né? Porque você sabe que eu tô com 60 anos e tô ficando chata. E a minha vida inteira eu trabalhei com o computador. Eu tenho horror a essas mídias, esses negócios. Mas eu escrevi até um negócio aqui. Para, cachorro-chaco! A conexão em live, ela acaba apanhando o coração da outra pessoa, né? E botando no ouvido do outro, né? Então, a gente... Eu tava meio deprimida. Comecei a fazer umas lives ali à noite. Aí eu dei uma melhorada. Gente, olha só. Tu sabe da história de Altir, como tá aqui, né? Tem um benefício, né? É, tá complicado. A mulher dele já saiu, mas ele continua internado. Então, vamos lá. Dorival Caymmi falou pra Oxum. Consilastou em boa companhia. O céu abraça a terra. Desava o rio na Bahia. Minha sede é dos rios. A minha dor é um arco-íris. Minha fome é tanta. Manta, flor, irmã da bandeira. Ouro, cobre o espelho esmeralda. No berço esplêndido, a floresta em cauda. Mãe de turma, dá o mar. Davar água, sete quevem e chama. Rebenta a luça. Oxumaré, dança em teu mar de lama. Vai a segunda, você. Vai você na segunda. Vai você na segunda parte. Eu sei essa letra, não. Eu sei essa letra, não. Eu acho que é. Jeje, suas asas de pomba. É isso? É? Presa nas costas. É isso? Almeca o couro, um fio. Corre o bafio da fera. O bombardeio. Não sei. Então vamos fazer uma. A pomba era. Seja. Tua boca do lixo. Escarro sangue. De outro hemopitizino. No canal. Do mangue, do mangue, o irapuru, nas cinzas chama, rebenta a luz. Oxumaré, dança em teu mar de lama. É isso? Não sei essa letra, gente. Sei mais ou menos. Semi, semi. Semi, semi. Olha a minha taladeu. Olha a minha taladeu. Olha a minha taladeu. Alá, manda-me Oxum, Oxum alaque Manda-me Oxum, Oxum alaque Alá, manda-me Oxum, Oxum alaque Manda-me Oxum, Oxum alaque Semi, Semi Se mi, se mi, oi a minha talade, oi a minha talade, oi a minha talade, ora, iê, iê, ô. Semi, semi Semi, semi Olha a minha talade Olha a minha talade Olha a minha talade Ora iê, ô Ora iê, ô Sabe o que eu queria que você cantasse pra mim? primeiro mandar um beijão pra todo mundo que tá aqui vendo a live mandar super beijo falar que nós vamos ter lives também do encontro de mulheres na roda de samba as 28 cidades vão entrar e vai ser feito pela Camila eu não sei ainda como vai ser feito eu vou matar esse cachorro daqui a pouco cara eu reativei os comentários pra você ver quem tá aí pra você poder falar dar um beijo eu quero que você eu quero que você cante aquela música que eu ia gravar acabei não gravando, fiquei muito puta mas eu vou gravar agora que é aquela das meninas dos quatro cantos ela é linda demais quatro cantos? então Magno tá aí Magno Souza tá aí um cheiro que... Magno, eu te amo! Magno lá de São Paulo? Magno tá aí sim Magno Souza ah, beijão tu quer o quê? quatro cantos, é isso? menina girando aqui é essa? é a Dori vai ser vai ser a capela não sei tocar ela nunca tentei não é só pra gente lembrar que eu adoro eu amo pode ser, né? menina girando aqui com flores que vêm de lá banhei quatro cantos do meu lugar cantei só pra te parir um canto de se chegar molhei no amassi meu tambor de fá água madura na cor que vem canta o meu canto no teu lugar acende esse fogo sem ter vintém cama feita é pra quem vê bem com miolo pra se cantar fecha a beleza do som por vir pinga o meu laço pra temperar junta esse povo todo aqui a beleza de se sentir é a vida pra se cantar ô meninas menina girando aqui com flores que vêm de lá banhei quatro cantos do meu lugar cantei só pra te parir um canto de se chegar molhei no amassi meu tambor de fá molhei no amassi meu tambor de fá molhei no amassi meu tambor de fá meninas lindo é lindo demais prazerzasse participar com você que tem mais gente aí pra você chamar eu queria dizer que amanhã às 18 horas a gente vai estar na live do Museu do Samba você tem que entrar no Instagram no Museu do Samba eu vou estar lá entrevistando Tereza Cristina que é um projeto que o Museu do Samba tá fazendo com o Encontro Nacional de Mulher e eu vou fechar mais uma vez mandando um super abraço e sempre agradecendo muito eu tenho muita, muita gratidão por vocês principalmente por você nosso querido né Né Bama Negro Cadê Bama Negro aí que não fala nada gente ó Dorina Túnico tá aí Túnico da Vila Marcelinho Moreira tá aí mandando cheiro Oxe que coisa boa Então, às 22 horas eu faço umas lives bem doidas que eu nem divulgo, porque às vezes eu fico meio puta com o negócio do Instagram e nem falo muito. Mas agora eu vou postar para o meu querido Aldir, mandando eu queria que vocês mandassem muito axé para o Aldir. Vocês têm um pouco de chute, né? E eu queria que mandassem. Ao meu lado o toqueiro com tuas armas, teu perfil obstinado me guarda em ti meu santo padroeiro me leva ao céu em tua montaria uma visita a lua cheia que é a medalha da Virgem Maria do outro lado São Jorge guerreiro com tuas armas na medalha em lua arada te guardo em mim meu santo padroeiro ó que recorro em horas de agonia tenho a medalha da lua cheia vou ser casado com a Virgem Maria o mar e a noite lembram na Bahia corpo e força corvo e força marcas do meu guia contigo contra o perigo contra o quebranto de uma paixão Deus Deus me essa entidade torce e guarde no coração que a malvadeza desse mundo é grande em extensão e muita vez tem ar de anjo e garras de dragão que a malvadeza desse mundo é grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de pedra Essa malvadeza aí Fora Bolsonaro que deixa a gente em paz Esse cão vai embora Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro, esse desarávido cão É que você também não tem um crivela aí Um crivela infernal Vixe Maria, tenho não, graças a Deus Irmã, saudade imensa Ó, Gilcinho já tá aí Gilcinho Conceição da Portela Vixe Maria, meu Deus Todos os amigos Portela Eu nunca vi coisa mais bela Eu nunca vi coisa mais bela Te amo muito, saudade, vixe Te amo Um beijo Oh, meu Deus Simbora Gente, é muita emoção Cadê Manu? Manu Travassos Cadê você, minha linda? Agora